Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Olá e bem-vindo ao programa A Esperança. Falámos na semana anterior sobre como lidar e viver com condições imperfeitas na vida, seja nos relacionamentos, no trabalho ou noutra área. Refletimos que as condições perfeitas não existem e que mudar de lugares ou de relacionamentos também não é a solução certa. Na verdade, há que distinguir perfeição e satisfação e entendermos que podemos viver satisfeitos e realizados mesmo não tendo tudo perfeito. Eu repito, você pode viver satisfeito e realizado mesmo não tendo tudo perfeito na sua vida. A questão é como. Na semana passada, recordámos um princípio bíblico muito importante neste sentido. Se não viu o programa, já sabe que poderá rever na nossa página do YouTube, o programa A Esperança. Hoje, quero trazer-lhe mais um princípio para lidarmos com as nossas insatisfações diante das condições imperfeitas em que poderemos estar a viver. E o princípio é, faça de Deus a fonte do seu contentamento. Eu vou repetir, faça de Deus a fonte do seu contentamento. A verdadeira satisfação e contentamento não vem das condições que temos ou das circunstâncias em que nos encontramos, mas de dentro. Vem da nossa atitude. Precisamos de escolher ter uma atitude de contentamento. Contentamento. Seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Ele dizia, Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, mas também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por outras palavras, a sua satisfação não estava no que ele tinha, mas em quem tinha. Jesus Cristo. E este era o seu segredo. Estivesse ele em Roma ou em Éfeso, em casa ou na prisão, com amigos ou sozinho, com dinheiro ou sem dinheiro, com tudo ou sem nada. Ele estava satisfeito e contente porque tinha Cristo na sua vida sempre. E ele escreveu a afirmar isso mesmo. Precisamente quando tudo parecia estar virado do avesso na sua vida. Ele estava preso, isolado, mas no meio de tais condições imperfeitas, ele escreveu à igreja que estava tão preocupada para ficarem tranquilos, pois ele já havia aprendido a lidar com condições imperfeitas. sem deixar que estas lhe roubassem a sua satisfação e alegria. E o seu segredo era, veja bem, Jesus Cristo. Ele aprendeu a fazer de Cristo a fonte da sua satisfação ao invés das circunstâncias ou das condições. E assim deve ser connosco. Quando aprendemos a olhar mais para Cristo nesta vida, ao invés de vivermos satisfeitos com base no que esta vida tem para nos oferecer, aprendemos a viver satisfeitos, mesmo quando não temos as melhores condições. O que passa a definir a nossa satisfação, realização e bem-estar deixam de ser bens, circunstâncias ou pessoas, ou qualquer outra condição que nós possamos ter. Antes, a base da nossa satisfação passa a ser não o que temos, mas quem temos? Jesus Cristo. E quando o Cristo, que é a base da nossa satisfação, então, a nossa alegria é garantida. A nossa realização, ela é garantida, pois Ele está connosco sempre. Não importa as circunstâncias, pois está escrito que nada nem ninguém nos pode separar do seu amor. Com dinheiro ou sem dinheiro, com bom carro ou sem ele, com saúde ou na falta dela, com família ou sozinho, com tudo perfeito ou imperfeito, continuamos satisfeitos porque temos a Cristo. Por isso o salmista dizia, a minha porção é o Senhor. E quando entendemos que não precisamos de condições perfeitas, nem pessoas perfeitas para vivermos satisfeitos, absolutamente tudo muda à nossa volta. Na verdade, tudo o que precisamos é de Cristo. Cristo a viver em nós, conosco, através do Espírito Santo. E só então experimentaremos a verdadeira satisfação. E seremos capazes de dizer como Paulo, aprendi a contentar-me com o que tenho. Seja pouco, seja muito, eu posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. Por isso, faça de Jesus a sua força e a fonte da sua satisfação. seja na sua casa, trabalho ou saúde. E, por certo, que o contentamento será garantido. Obrigado pela sua companhia. Este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Que Deus o abençoe. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center.